É eu mesmo, Vidal Paloso, mais uma pra bater no paredão, naquele pique né, que a dinamina gostosa é essa, é groove de bandido, viaje na hora Amanhã é sexta-feira, chega logo sexta-feira, chega logo sexta-feira, chega sexta, vai, chega sexta-feira, chega sexta Com a mãozinha girando, vai pedalando, vai pedalando, vai pedalando Mãosienland, vai pedalando Vai pedalona, 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 só viola, só viola, viola, viola Os menor do grau, tá demais, tá parrindo, mas com o pé que cai Os menor, equipe multigrau, Netão RL, Cristina Blavanel, Gentino Paluzo, viagem Toma, 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 toma 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 Deixa facinho, deixa facinho Na XRE dos cria Na XT dos cria Na XT de Elvis Elvis RL De sistemas caros vagabundo Na XRE dos cria XRE Senta com pepequinha 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 O desmaiadeiro gosta O desmaiadeiro gosta Seenta com pepequinha Seenta com pepequinha Seenta com pepequinha Seenta com pepequinha Fala fácil Meu bem me quer Me quer ou não me quer Meu bem me quer Meu bem me quer Vem meu, vem meu, vem lá Que bagulho gostosinho esse meu O bem me quer Me quer ou não 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 me quer Eu gosto do vagabundo e o vagabundo também gosta Eu gosto do vagabundo e o vagabundo também gosta Bota, 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 bota O Valoso botando fuzil, fuzil t'a botando chefinho Chefinho tá botando fuzil CHEFIN DA BOTADO CHEFIN DE BOTADO TOMA CHEFIN DA BOTADO Dímida CHEFIN DA BOTADO SHEFIN DA BOTADO TONGLA CHEFIN DA BOTADO CHEFIN MACHINHAMAXINHMAXINH A Né beixinha, ela é experiente Essa novinha Né beixinha, ela é experiente Ela é pra frente, frente, ela é pra frente Senta por gerente, senta, senta por gerente Senta por gerente, senta, senta por gerente Senta por... E eu tiro pra luz, representa pro gerente Vai tirou, vai tirou, vai tirou Fio de semana, usei com limite Sem limite, sem limite Segunda-feira é pelo certo Mente mão na moeda do véio 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 É o véio toda vida, vou ter que esquentar, tá ligado? Mente mão na moeda do véio Mente mão na moeda do véio Mente mão na moeda do véio